O leite é um dos principais alimentos consumidos em instituições sociais como lares de idosos e creches. E as entidades goianas atendidas pela Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, vão receber mais de 30 mil litros do alimento que foram doados pelo Sindicato das Indústrias de Laticínios de Goiás, o Sindileite. A presidente de honra da OVG, a primeira-dama Gracinha Caiado, falou sobre a importância da parceria. Podendo levar esse leite a quem precisa é o caminho que estamos comemorando no caminho certo, que é o caminho de fazer o bem realmente a quem precisa. E só agradecimento a todos esses produtores de leite que vieram aqui hoje fazer essa doação à OVG, à Vila São Cotolengo, a várias entidades que irão receber esse leite hoje. A doação aconteceu no Dia Mundial do Leite. A parceria da OVG com o sindicato acontece desde 2017. Somente nessa gestão garantiu pelo menos 180 mil litros de leite, conta o vice-presidente do Sindileite, César Elou. Todos se juntam, doam leite longa vida, leite em pó e outros produtos lácteos, sempre para a OVG, porque ela que faz a melhor distribuição para as entidades necessitadas. O Antônio Carlos é diretor-presidente do Abrigo de Idosos São Vicente de Paula, que atende mais de 30 idosos e irá receber parte da doação. As atitudes tomadas pela Organização das Voluntárias de Goiás, não só essa deste momento, mas todas promovidas durante o decorrer da gestão do doutor Ronaldo Caiado, tem somado em muito com o nosso trabalho social em prol desses internos nossos. O governador Ronaldo Caiado também prestigiou a cerimônia de entrega das doações e em seu discurso destacou a importância das parcerias com o setor privado. Tem algo que realmente Goiás tem sido um destaque nacional, tem sido nesse trabalho de compartilhar com vocês essas ações para atender as pessoas, principalmente mais vulneráveis do nosso estado de Goiás. Acho que na vida o mais importante é a gente poder construir um clima de parcerias, onde as pessoas possam doar o que é possível com o objetivo de poder trazer soluções.